Olá, abrir uma empresa em menos de uma semana e tudo pela internet? Isso é possível por meio do portal Via Rápida Empresa, lançado recentemente pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. Este é o tema do programa Assembleia Convida de hoje. Nós recebemos Sandro Barbosa, presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Juscesp, e o Dr. Sérgio Aprobato Machado Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, o Sescom São Paulo. Eles são os convidados do deputado Itamar Borges, do PMDB, coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui nesse programa Assembleia Convida. As primeiras empresas a serem beneficiadas com a chegada do portal Via Rápida Empresa são as de natureza jurídica limitada, que representam 41% da movimentação diária na junta comercial. São Paulo é estado pioneiro no país. Começou com o programa do Poupa Tempo, Detran e agora com o portal Via Rápida Empresa. Todos os programas que facilitam os cidadãos no dia a dia. Este portal agiliza a abertura de novos empreendimentos. Os processos dos registros são feitos integralmente pela internet. Com a burocracia existente aos empreendedores, o Brasil se encontrou na posição de número 174 na categoria de abertura de empresas. Agora, os empreendedores conseguem abrir seus negócios em até 5 dias online. Doutor Sandro, vamos começar por esse número. O Brasil ocupa a posição número 174 no tempo de abertura de empresas. Parece que no estado de São Paulo esse período, esse prazo é de 100 dias. É um sofrimento bastante grande para o empreendedor. Vamos comparar com uma situação que estamos vivenciando agora, que é a emissão do simples doméstico e social, em que o contribuinte vai pagar imposto e está tendo essa dificuldade. Quer dizer, esses problemas no Brasil, por que acontecem na maior, na sétima maior economia do mundo? Queria, inicialmente, agradecer o convite e dizer que, quando se fala em 100 dias e é uma estatística do InBusiness, nós estamos enquadrando nesse prazo o registro, abertura e registro de uma empresa e o licenciamento. A abertura e registro de uma empresa na Jussef leva, em média, 4, 5, 6 dias. Nos escritórios regionais, inclusive, o prazo é menor, a gente consegue em 24, 48 horas abrir a empresa. Depois tem a questão do licenciamento. Alvará junto às prefeituras, autorização de corpo de bombeiros, OBCB, vigilância sanitária. Esse ponto, aí sim, o licenciamento está fazendo com que esse prazo chegue à média de 100 dias. E esses 100 dias, perdão, não são para o Estado de São Paulo e se restringe à Cidade de São Paulo. Essa avaliação é feita na Cidade de São Paulo. E por que esse prazo tão extenso? Nós temos hoje uma dificuldade, nós não conseguimos fazer a integração do município de São Paulo com o nosso sistema via rápida. A gente já tem essa integração em mais de 100 municípios no Estado de São Paulo. E eu posso dizer para você que nesses municípios o prazo é infinitamente menor. Só que essa avaliação é feita na Cidade de São Paulo, como também passou a ser feita na Cidade do Rio. Na Cidade do Rio há integração com a junta local, então o prazo cai para 50 dias. Mas a tendência é, e eu dizia isso agora há pouco na conversa aqui ao lado, que nunca houve uma proximidade tão grande entre a junta do Estado de São Paulo e a prefeitura. Nós estamos em contato direto. Eu creio que não vai demorar muito para que essa integração passe a acontecer e a gente espera que esse prazo caia substancialmente. Quais são essas dificuldades entre a junta comercial e a prefeitura do município de São Paulo para essa integração que o doutor Sandro destacou, doutor Sérgio? Bom, primeiro a gente tem que levantar que a junta comercial com o Estado de São Paulo tem convênio já com 100 municípios do nosso Estado. E nos outros 99, todos funcionam de forma integral. Por quê? Porque eles absorveram o sistema que a junta desenvolveu, junto com o governo do Estado, que é o Via Rápida Empresa. No caso da prefeitura é que ela tem diversos setores envolvidos no processo com sistemas próprios. Então a dificuldade é justamente essa. Talvez, eu não sei, mas deve ser um pouco da resistência de utilização do sistema Via Rápida no próprio processo da prefeitura. E isso, de fato, dificulta muito o processo. E além do que, a planta, eu acho, a planta da cidade de São Paulo é uma planta difícil, né? A questão das zonas escuras, aquela questão toda. Porque dentro do processo de abertura, uma das coisas mais importantes é a consulta de viabilidade. Então essa consulta de viabilidade, você precisa estar isso muito claro, a planta de origem da cidade, para que você possa efetivamente ter essa resposta, para ver se vai poder efetivamente abrir a sua empresa naquele local. Então, os outros municípios estão dando bem e São Paulo, realmente, pelo tamanho da estrutura da cidade, é mais complexo e mais demorado, de fato. Deputado Itamar Borges, como é que o senhor avalia essa dificuldade, essa integração entre a Junta Comercial e a Prefeitura? Eu quero, inicialmente, Mauro, cumprimentar aqui o presidente do Sescom e a Escom São Paulo, Sérgio Aprobato Machado Júnior, aliás, grande parceiro da nossa frente parlamentar. Ocupa aqui o Sescom, a secretaria executiva da frente parlamentar do empreendedorismo e enfrentamento à guerra fiscal. E temos avançado e conquistado importantes passos de simplificação, de desburocratização, de ampliação do prazo de recolhimento de tributos, a própria criação da subsecretaria, a autarquização da Junta Comercial. Foram alguns pontos que tivemos de avanços aí com a frente parlamentar. E o Aprobato tem sido um grande parceiro, toda a diretoria do Sescom. E o Sescom atua junto com a Assembleia em pontos que buscam equacionar situações como esta. Por exemplo, a Assembleia já foi palco de audiência pública para debater o projeto de lei 125, que tramitou pela Câmara Federal e está agora no Senado 125 de 2015, que é a ampliação do limite de enquadramento no Simples Nacional e, consequentemente, no Estado e nos municípios, esse enquadramento. E nasceu esse debate e tem a contribuição importante do Sescom, do Aprobato. Portanto, a opinião dele aqui, ele fez uma análise importante. No dia do lançamento, nós estávamos lá no Palácio, o secretário Márcio França, o governador, o presidente doutor Sandro e todos nós presentes, e ali anunciou 100 convênios. 99 estão acontecendo, 1 não está acontecendo. Antes de falar desse 1, quero cumprimentar também o presidente Sandro, doutor Sandro, que assume a Junta com toda a sua equipe. Parabéns lá pelo trabalho, importante essa parceria que tem com as entidades de São Paulo, na abertura de espaços para flexibilizar, para agilizar o bom funcionamento da Junta e na busca de facilitar a abertura. E o doutor Sandro fez um comparativo aqui, antes de eu entrar no problema do 1%, que uma coisa é a abertura, outra coisa é o licenciamento. Mas, na verdade, são dois pontos. Mas a leitura que nós temos, que a imprensa divulga e que nós queremos, é a leitura dessa somatória, da abertura e do licenciamento. É claro que a Junta consegue fazer a sua parte, mas busca de uma forma agora integrada com o RETSIM, aliás, com via rápida, facilitar e viabilizar a integração dos serviços, de tal forma que você possa ter uma licença e uma abertura de empresa muito mais rápida, através da internet, em cinco dias, como foi colocado pelo vídeo aqui no início. E, com isso, tirar esse mito, esse monstro, essa barreira que tem no Brasil, que é a demora para abrir, a demora para encerrar a atividade de uma empresa. E eu acho que foi um avanço importante, atinge aí um grande, um maior número já das empresas possíveis. E eu tenho certeza que, assim que se integrar com o RETSIM Federal de forma definitiva, e podemos falar um pouco mais disso depois, vai ser um outro avanço importante. Mas, com relação a pontualmente essa questão da Prefeitura de São Paulo, tem duas situações. A legislação ampla de São Paulo, os sistemas digitais e eletrônicos próprios de cada secretaria, a dificuldade dessa integração, vai exigir, já está exigindo, e da parte da Junta Comercial, ouvi agora do Dr. Sandro, que está tendo um avanço importante, mas tem que haver uma flexibilização, tanto da parte da Prefeitura, como da parte da Junta Comercial, para que os sistemas se integrem, e essa complexidade que é a cidade de São Paulo, pelo seu tamanho e pelas diversidades, possa se comunicar e permitir que aqui em São Paulo, que nos dá o índice mais negativo por esse tempo, demorado maior que temos de abrir uma empresa, possa ser superado. Eu entendo que a cultura, a adaptação, a flexibilização, deve dar a solução para esse caminho, e com certeza o Dr. Sandro pode falar mais um pouco do que já fez e do que pode ser feito para que isso possa acontecer. Dr. Sandro. A questão da flexibilização, da parte da Junta, nós seguimos a lei da RITSIM. Então, fica difícil. O obstáculo inicial que a gente vem encontrando com a Prefeitura de São Paulo é na análise prévia do empreendimento, ou seja, a viabilidade, o sinal verde que todo município deve dar para que a coisa tramite dentro da Junta, das Juntas, de uma maneira geral, mas especificamente aqui em São Paulo. Essa viabilidade, a Prefeitura tem uma dificuldade imensa de conceder, tanto é que, em muitos casos, ela transfere essa viabilidade para a fase de licenciamento, justamente por não estar integrada à Junta. E isso não é possível. O processo não pode prosseguir dentro da Junta comercial sem o sinal verde do Poder Público Municipal. Então, a viabilidade é o que a gente chama da análise prévia. A Prefeitura não consegue fazer isso, transfere isso para a questão do licenciamento, e a gente tem notícia de situações em que se leva dois anos para dar o sinal verde. Quais são os atos do registro que necessitam da análise prévia? A abertura de uma empresa. Você vai abrir uma empresa, você precisa obter do Poder Público Municipal, com base em plano diretor, enfim, nas leis locais, se esse empreendimento, a abertura dele é viável naquele local, no local que está sendo indicado. Você não pode abrir uma casa de shows numa rua em um ambiente residencial, enfim. Então, existe... Todo município tem que ser organizado nesse sentido. E o município de São Paulo tem essa dificuldade. Tanto é que os técnicos estavam explicando para mim outro dia que, numa dessas reuniões, a Prefeitura queria criar uma terceira opção no quesito viabilidade. Ou seja, sim ou não, e aí eu não vejo como flexibilizar. Eles queriam terceiro em termos para definir lá na frente. Isso inviabiliza. Não há sistema que dê certo dessa forma. Então, não é uma questão da junta não flexibilizar. A junta está cumprindo a lei. A gente está procurando cumprir a lei. Claro que a gente está aberto, nós estamos abertos aos contatos, estamos conversando muito, vamos ter reunião na segunda-feira, da qual eu vou participar também. Eu acho que a coisa nunca esteve tão próxima, mas ainda há uma dificuldade bastante expressiva. Então, aí, presidente, no caso, a Prefeitura tem que buscar a solução dessa integração dos seus sistemas para que possa dar esse ponto final. A flexibilização da junta já está no seu limite. Agora, nós temos que ter aí esse encontro dos sistemas da Prefeitura. E quanto ao prazo, nós temos estudos que dizem o seguinte, o dia que houver a integração da Prefeitura à junta comercial, esse prazo de 100 dias é capaz que caia pela metade, ou um pouco mais que isso, há 60 dias. Eu já ouvi de técnico da Receita Federal esse tipo de informação. A Prefeitura integrando o nosso sistema, ou esse prazo de 100 dias já cairia automaticamente você sempre. É isso que você vê que é um tabu. Mas, na verdade, o doutor Santos tem toda a razão. Na verdade, esse processo tem que se inicializar com a autorização da Prefeitura. Porque isso é o... Ponto de partida. Ponto de partida, na verdade. Tem casos, e não poucos casos aqui no município de São Paulo, o sujeito vai lá, faz a alocação, porque não existia via rápida, não existia nada, e tenta montar um comércio e tal e coisa numa área que ele nem sabe, porque não tem hoje em São Paulo essa definição se pode montar ou não. O sujeito gasta dinheiro, faz a reforma, quando ele vai abrir a porta, ele não pode, tem que fechar. Então, isso é uma situação recorrente no município de São Paulo. Então, por quê? Porque o problema deles é o plano diretor que está com problema. São Paulo, volto a falar, não é uma cidade planejada, foi crescendo de forma desordenada, onde era uma rua, uma avenida residencial, hoje é corredor comercial, e coisas desse tipo, que é muito comum em São Paulo pela forma como vai acontecendo o crescimento da cidade. Então, isso de fato atrapalha. Eu acho que, para isso viabilizar, de fato, deveria a prefeitura se integrar ao sistema do Via Rápida Empresa, porque o Via Rápida, ele já está dentro do alinhamento do programa nacional que eu redissei. Então, é muito mais lógico a prefeitura de São Paulo estar se integrando a esse modelo do Via Rápida, que já está integrado ao modelo nacional, do que o Via Rápida querer se adaptar a um sistema só para o município de São Paulo. E depois, na hora que precisar da integração completa, município, Estado e União se torna inviável, se a prefeitura não fizer isso agora, não é, presidente? Exatamente. Acho que é bem isso. Ela tem condições de fazer isso, acho que seria o mais coerente, o mais adequado. Vamos só entender essa outra ponta do sistema, que é o rede SIM, que é usado pelo governo federal em outros estados. Aí há dificuldade de integração. Não, na verdade, precisa entender, na verdade, o Via Rápida, ele está muito preocupado com todo o processo dentro do estado de São Paulo. E o rede SIM, ele tem uma ponta a mais que o Via Rápida também já, o Via Rápida 2 já vai fazer, que é o tal que a gente chama de DBE, que é a abertura do CNPJ, que isso é um processo federal. Então, hoje, no sistema, ele é feito apartado do Via Rápida. Você tem que emitir o documento e mandar, submeter o arquivo para o Via Rápida, depois que você conseguir o CNPJ na federal. Então, na verdade, o módulo do rede SIM é mais ou menos com esse pequeno diferencial. Ele já incorpora essa abertura de lá, do começo até o final. só que o processo, de certa forma, ele não é aquele inverso. Primordialmente, para você ter condições de saber se pode abrir a empresa em determinado local, começa na prefeitura, começa na instância menor. Ok? Depois temos que tirar o CNPJ para aí fazer todo o procedimento. Porque se tiver algum problema, alguma pendência na federal, também você faz todo o processo no estado. O município trava no federal para todo o processo. Então, perceba a complexidade disso. E pelo tamanho do país, cada estado tem a sua peculiaridade, quer dizer, a dificuldade, imagino, no nacional, foi justamente conseguir fazer esse convencimento nos estados de fazer um projeto único. A gente tem exemplos no Brasil dessas situações. O próprio caso, saindo um pouco da história, a Nota Escolha Eletrônica que cada estado tinha um padrão e virou a Nota Escolha padrão nacional. Então, é esse o conceito do Rede Sim, que o Via Rápida está exatamente, totalmente alinhado a esse processo. Então, eu acho que São Paulo só vai ter condições de realmente melhorar e agilizar esse processo se eles se integrarem ao processo do Via Rápida aqui no nosso estado. Agora, doutor Sandro, o deputado já chamou atenção, também há um problema em relação à demora para o fechamento das empresas. Claro, ninguém gostaria que empresas fossem fechadas no Brasil, mas é um outro trauma, um outro drama que o empreendedor passa. O portal Via Rápida da empresa também facilita o fechamento de empresas? Em relação ao portal Via Rápida, nós temos dois sistemas. Tem o Via Rápida 1, que engloba todos os tipos societários e não dispensa a presença do usuário na junta, não dispensa, infelizmente, não dispensa o papel. Então, uma parte corre pelo sistema da junta, outra parte corre no papel. Esse é o Via Rápida 1 e envolve todos os tipos societários. O Via Rápida 2, por hora, só foi desenvolvido em relação às sociedades limitadas. E aí sim, aí nós temos a tramitação tudo online, ou seja, o usuário, ele nem precisa sair do seu escritório, do seu imóvel, enfim, o sócio da empresa, ele faz tudo com a sua autenticação digital, seu certificado digital e tudo. E é o grande, é o que a gente prevê como o futuro de todas as juntas no Brasil. Inclusive, Minas também está muito adiantado, já desenvolvendo tipos societários também, além daquele que nós temos hoje aqui. há um compromisso do governo federal de estender esse sistema online para o país inteiro, disponibilizar para as várias juntas. Eu creio que o ano de 2016 vai, de uma certa forma, se tornar um marco dentro da história do registro mercantil no Brasil por conta dessa atuação, desse sistema nacional, por conta da rede SIM e por conta também de prefeituras, cidades como São Paulo se integrarem a todo esse sistema. Eu quero dar um testemunho como o empresário contábil que fazemos isso com os nossos clientes. com muita frequência. Eu acho que a inteligência maior do sistema via rápida empresa, que foi onde se originou tudo, é o critério de procedimentos autodeclaratórios. Então, o sujeito vai lá e faz uma... Preenche o cadastro. Preenche o cadastro e faz a declaração dizendo que aquilo que ele está respondendo é adequado. Então, o que é diferente dos processos anteriores, que tinha a vistoria prévia, não sei o que, isso para empresas de baixo risco. Então, isso agiliza muito, porque empresas de baixo risco no Estado hoje, ou no Brasil, diria, representa mais de 70% das aberturas normais. Então, você agiliza, na verdade, efetivamente, a abertura das empresas com autodeclaração. Então, isso, você está dando um crédito ao empresário, que está abrindo a empresa, evidentemente, ele tem lá a ciência que poderá ser fiscalizado. Se ele estiver mentindo na autodeclaração, o estabelecimento dele é fechado e ele será autuado e tudo mais. O que é bom isso? Porque, de certa forma, você tem a condição de agilizar, porque não tem que ter a visita prévia, que isso também demanda um tempo enorme e isso atrapalha e muitas vezes o processo de abertura e conta nos prazos. É para poder cada vez mais aumentar e jogar o Brasil lá para baixo nessas questões de abertura das empresas de fechamento. Deputado, o seu questionamento? Eu quero apenas colocar que a importância tanto do Via Rápida e, na sequência, o Rede Sim está integrado e presente nos municípios é tão grande que a Frente Parlamentar fez, inclusive, um expediente para todas as prefeituras, para todos os municípios e também para as câmaras, pedindo e recomendando que eles façam o convênio com a Junta Comercial que possa integrar e implantar o Via Rápida e, consequentemente, na sequência, o Rede Sim. A lei geral da micro e pequena empresa prevê essa integração município, Estado e União justamente para simplificar o sistema de abertura, de fechamento de novas empresas, para poder simplificar e agilizar, que é esse o propósito. O presidente Aprobato acaba de colocar e todos nós já colocamos aqui. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Assembleia Convida. São os convidados do deputado Itamar Borges do PMDB. Estamos falando hoje sobre o portal Via Rápida Empresa criado para agilizar a abertura de empresas no Estado de São Paulo. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Aqui na TV Assembleia SP de volta com o programa Assembleia Convida. Hoje aqui no estúdio os convidados do deputado Itamar Borges do PMDB. Estamos falando sobre o portal Via Rápida Empresa que agiliza a abertura de empresas no Estado de São Paulo, um portal criado pela Junta Comercial do Estado. Doutor Sandro, vamos fazer um passo a passo, um caminho das pedras neste ambiente virtual que o empreendedor vai encontrar no portal Via Rápida. Como é que tudo começa? Nós temos, como eu disse inicialmente, temos o Via Rápida 1 que engloba todos os tipos societários, empresário individual, sociedade a mercantil limitada, a sociedade anônima, Ereli. Então, esse Via Rápida 1 engloba todos esses tipos. O usuário tem que preencher um cadastro na Junta, um cadastro no site da Receita, um cadastro no site da Junta, um cadastro no site da Receita. Emite o DBE, pega o DBE e aí sim, leva toda a documentação na Junta. Então, como eu disse, o Via Rápida 1 não dispensa a presença do usuário na Junta. Tem que dar entrada com essa documentação. E aí começa o processo, o protocolo, o distribuidor, setor de análise, tem as decisões singulares que englobam todas as sociedades mercantis e as decisões colegiadas que englobam as sociedades anônimas. As decisões colegiadas são proferidas pelas turmas de vogais que existem nas juntas. Os escritórios regionais, por sua vez, eles atuam nas sociedades em geral, porque são decisões singulares, menos sociedade anônima, que aí tem que ir para a junta onde existe o colégio de vogais. E depois dessa análise, é feito o registro e vai para a esfera do licenciamento. Quando se trata de uma empresa de baixo risco, esse licenciamento vai ser obtido ali mesmo, nesse ambiente virtual. Porque você, uma empresa, um armarinho, uma pequena mercearia, enfim, não há necessidade de um AVCB, então ele vai emitir um documento onde ele vai, já tem o seu licenciamento para poder abrir o seu negócio. Só para esclarecer ao nosso telespectador o que é o AVCB? É o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros, depois de uma fiscalização, enfim, mas aí você tem que ter um mínimo de metragem do imóvel, e ser uma atividade de que a gente rotula de um risco maior, uma poxa de gasolina, uma padaria, enfim. Essa análise interessante do sistema, ela é inteligente. Essa análise de risco, ele faz de forma prévia. Quando você vai fazer a consulta, você faz a consulta, aí ele vai dizer para você na consulta se você vai dar os dados da sua atividade pelo KINAI, o local, o endereço, ele pede a metragem, então tudo isso daí é feito em uma única análise, se responde um cadastro, e através dessa análise é que vai saber se aquela atividade que você está abrindo será de baixo risco. sendo de baixo risco, mesmo que ele tenha que ter aprovação do corpo de bombeiro, dependendo da atividade, às vezes tem que ter, às vezes não. Pode ter CETESB, pode ter corpo de bombeiro, pode ter a vigilância sanitária, então, mesmo assim, só que se for de baixo risco, você passa essa primeira fase e será feita uma vistoria posterior. Então, é importante isso. Então, você agiliza a abertura, porque você vai fazer um autodeclaratório, quer dizer, a tal da autodeclaração é isso, você vai dizer o que é o imóvel, como é que ele é, tudo mais, eles aceitam aquilo como uma verdade, o que é bom, você está acreditando no contribuinte, está valorizando ele, e com isso a gente consegue, de fato, agilizar a abertura. E só para comentar do processo 1 e 2, o processo 2, que entrou agora em setembro, o Via Rápida 2, ele tem um plus, na verdade, ele já está mais sofisticado, ele é todo feito eletronicamente, o 1 tem que emitir os papéis, o 2 já faz, não faz toda a sociedade, só faz a limitada por enquanto, mas dentro desse processo de melhoria, ele, na verdade, futuramente fará todas as outros processos, é tudo eletrônico, tudo mediante certificado digital. o outro não, é do empresário ou é do contador, esse é o empresário? do empresário. É porque, na verdade, só para entender, o contador ou advogado, ele pode entrar para estar constituindo, por exemplo, o contrato social, fazendo todos os processos, só que na assinatura do documento, evidente que quem vai assinar são os sócios, e aí você tem que submeter o arquivo, o protocolo, para o sócio assinar eletronicamente, ele entra no site e assina eletronicamente, então você pode fazer o processo e o dono do negócio, os sócios do negócio, vão ter que assinar eletronicamente através da certificação que cada um tem. Então é um processo muito eficiente, moderno, evidente que tem alguns probleminhas ainda, né? É, alguns probleminhas vão surgir, a gente está vendo também no caso do empregado doméstico, também os problemas que surgiram no portal. Lá que são problemas maiores, na minha opinião, mas a gente está procurando alguns browsers, isso é uma coisa que dificulta, né? Mas e também com essa limitação de só as sociedades limitadas, a gente tem essa possibilidade de abrir online, é evidente que no futuro, e espero estar lá, a gente vai conseguir desenvolver todos os sistemas também, no caso para as demais sociedades, o sistema online, ou seja, tirar o usuário da junta, acabar com o papel, tornar o processo mais seguro, mais transparente, tudo através do Jociesp online, ou seja, você abrir a sua empresa, acompanhar todo o processo, emitir a certidão de inteiro teor, tudo do seu escritório, do seu ambiente de trabalho, sem necessidade de se deslocar até a junta. Presidente Sandro, eu queria aproveitar que está aqui o presidente aprovado, o presidente Sandro fazendo o comentário, pedir, perguntar para o presidente Sandro se existe uma estimativa, uma previsão, ou uma meta para alcançar os municípios, todos, e ao mesmo tempo dessa integração com a rede SIM. Como que está essa previsão? E na outra ponta, o presidente Sérgio Aprobato poderia dizer dos benefícios, dos avanços que trarão, Mauro, nessa integração e esse passo final que é uma luta do Sescom, o Sescom que cuida da vida das empresas. Eu falo Sescom, os associados, as empresas, os profissionais de contabilidade, que são ali a bússola, que são os planejadores das empresas que têm esse diagnóstico importante, pode dar e ajuda a construir sugestões e caminhos e podia falar um pouco disso, quais são os entraves e o que ele enxerga de avanço. Até porque o próprio Via Rápida aqui, o Sescom foi um parceiro na construção, na finalização importante, o governador e o secretário Márcio França e o presidente Sandro no dia lá falaram dessa parceria importante que foi com o Sescom, com o Escom, enfim, com o profissional de contabilidade, com as entidades, empresas. Então, eu colocaria isso para o presidente Sandro, se existe, se é possível prever como que isso está e como que vai avançar, tanto na questão geral e poderia falar rapidamente também da questão aqui da capital, em que pede já ter falado, mas voltar mais um pouquinho e o presidente aprovado falar no outro tema. Em relação ao convênio com os demais municípios, nós estamos em contato constante no sentido de trazê-los e fazer essa integração com a junta comercial, contamos, a gente tem contato também com o auxílio da classe política também, em contato com suas cidades, enfim, agora existem aqueles entraves que a gente passou agora em relação à cidade como São Paulo, mas insisto, nunca estivemos tão próximos de uma integração, as reuniões estão se intensificando entre os técnicos e eu acredito que em breve a gente tenha essa integração com a capital e a capital integrando, como eu disse, mesmo esse prazo que foi colocado de 100 dias, isso cai para quase a metade e a gente tem certeza que com a entrada da capital de São Paulo, tantos municípios também vão tomar a iniciativa de celebrar esse convênio e como eu já disse em alguns estados eu falei agora há pouco Alagoas, por exemplo, todos os municípios de Alagoas já estão integrados a junta lá é uma junta modelo para o país o sistema para abertura de empresas no estado de Alagoas e em relação à rede sim nós estamos desenvolvendo sistemas junto com a Receita Federal em breve o próprio já esse cadastro inicial a gente vai reduzir para um cadastro único sem emissão de DBR tudo sendo feito de forma automática tornando também o processo mais seguro existe um outro modelo da Secretaria Nacional da Pequena Mica Empresa eles estão trabalhando para fazer um modelo só de rede sim e disponibilizar isso para o país inteiro enfim, como eu disse eu acho que o ano de 2016 vai ser um ano com muitas novidades não só em relação ao registro propriamente dito das empresas nas juntas comerciais com a possibilidade até de ser desenvolvido um sistema único para o país inteiro e disponibilizado para o país inteiro a partir do sistema de Minas Gerais isso já está sendo muito comentado agora no final do ano nós teremos um encontro entre o presidente das juntas comerciais e certamente esse assunto vai ser extremamente debatido e além do registro a questão do licenciamento com a integração dos municípios com a viabilidade sendo sofrendo já o aceno de acordo recebendo de acordo do próprio município municípios que são conveniados a junta fazem isso em algumas horas às vezes e como eu disse São Paulo às vezes leva quase dois anos para fazer essa viabilidade eu acho que 2016 enfim em resumo acho que nós teremos boas novidades tanto na área de registro quanto de licenciamento e esse prazo vai cair substancialmente doutor Sérgio bom na verdade esse projeto ele é espetacular o conceito dele é muito bom vem agilizar as empresas a questão da segurança que o doutor Sandro colocou ela é realmente muito importante porque quanto menos papel você está tramitando nessa relação melhor porque nunca sabe pode se perder um papel ou ter uma pode ocorrer uma fraude no papel também porque papel é papel é papel então o documento eletrônico certificado ele tem uma outra característica você não consegue ele é inviolável difícil você quebrar esse conceito então realmente agiliza com relação a São Paulo eu sou paulistano da GEM eu nascido aqui sempre vivo em São Paulo e sempre vive essa questão do licenciamento em São Paulo acho que 80% dos estabelecimentos de São Paulo não tem licenciamento essa é uma realidade do município então eu achava que era isso antes de estar nas entidades que isso fosse uma coisa nacional e vi que não é só em São Paulo que a gente tem essa grande dificuldade e de fato isso é muito importante esse processo com a prefeitura realmente vai ser um marco se houver essa convergência que tem que ter porque a gente participou de diversos processos de convergência com a receita da receita federal com a CFAZ de outros estados enfim no início existe uma certa cada um acha que o seu sistema é o melhor então ele quer meio que impor o seu sistema e isso de fato atrapalha então tem que ter a sandália da humildade de todos para falar vamos chegar ao melhor consenso e eu acho que nesse caminho veja bem o sistema via rápida empresa ele está muito bem e o doutor Santos já colocou apesar do Anderson estar indo bem talvez esteja estamos caminhando para o processo talvez de pegar o modelo de Minas Gerais que é um outro modelo que realmente eu ouvi dizer que é um modelo muito bom que realmente está funcionando muito bem lá então isso que é importante quer dizer hoje esses órgãos entenderem que se nós a gente não fizer uma coisa integrada para valer de verdade não vai funcionar e o problema de São Paulo é um problema realmente pontual pela grandeza da cidade o tamanho o crescimento desordenado isso aí de fato atrapalha muito esse processo mas eu tenho fé que o doutor Sandro vai conseguir agregar essas coisas no processo dele doutor Sérgio e para os escritórios de serviços contábeis o senhor representa por meio do Sescon quer dizer em que medida o sistema também tem ajudado aliviado no sentido dos serviços que são oferecidos pelos escritórios sobremaneira diminuiu bastante na verdade por exemplo a questão do Via Rápida 2 que começou em setembro agora então é uma coisa mais recente ainda não tem uma média Via Rápida 1 já melhorou muito porque você faz parte do processo através do sistema Via Rápida isso facilita bastante o movimento lá porque nós na entidade nós temos um escritório regional da junta e geralmente os empresários vão ao escritório levar essa documentação facilitar porque nós temos todo um grupo de facilitadores que vão também ajudar na documentação se tem algum problema ou não porque sabemos os erros recorrentes o que precisa melhorar e geralmente esses facilitadores colaboram com o pessoal da junta então quando entrega o documento dificilmente tem uma recusa por erros básicos o que é uma coisa comum às vezes o nome está abreviado acontece essas coisas então volta todo o procedimento porque se abreviu o nome colocou em nome coisas básicas mas que é importante ter uma vistoria prévia desse documento para que isso não ocorra e no eletrônico de fato isso não vai ocorrer porque no ato ele já faz esse cruzamento essa secagem Deputado Itamar a frente parlamentar do empreendedorismo vai estar envolvida na evolução desse sistema com os trabalhos aqui dos parlamentares com certeza esse é um dos temas que nós temos trabalhado é muito importante que é a questão da lei geral nós temos nós abrimos agora na frente parlamentar quatro grupos um grupo fala da internacionalização da micro e pequena empresa esse grupo tem trabalhado e está construindo importantes propostas nós temos um outro grupo que trata da educação empreendedora também já estamos para finalizar para que no próximo ano São Paulo tenha na sua rede pública estadual educação de empreendedorismo para a matéria empreendedorismo para os nossos alunos de período integral e do ensino médio nós temos o grupo de trabalho da lei geral e esse grupo ele abraça esse ponto exatamente que nós estamos falando que é do licenciamento da abertura de empresa puxamento de simplificação e nesse grupo o propósito é exatamente esse tem um outro que é da inovação que é o quarto só porque eu falei quatro para completar os quatro mas o da lei geral ele tem esse propósito como eu disse aqui no início de ajudar a estimular a provocar a chamar as prefeituras para que elas possam aderir ao chamamento da junta comercial os municípios se conveniarem no intuito de que essa simplificação chegue em todos os lugares que a dificuldade que a burocracia possa ser superada com essa parceria e eu acho que os caminhos foram dados acho que o aprobato colocou aqui e eu gostei muito também não só da colocação do aprobato mas da da previsão do presidente Sandro que em 2016 nós teremos aí provavelmente boas notícias bons resultados que vem trazer exatamente desde a questão da capital que representa quase 30% do estado a capital nossa são 12 milhões de habitantes 3 milhões em quantidade de empresa é de 25 a 30% do volume de empresa a grande São Paulo é 48 quase 50% o interior representa a outra parte a outra metade então acho que é importante esse ponto e a frente parlamentar já atua e vai continuar intensificando com esse apoio do Sescom integrado com a parceria da junta comercial e nós trabalhamos juntos não dá para você construir política pública construir caminhos soluções simplificar se não for de forma integrada e a junta comercial sempre foi parceira o presidente Sandro está fazendo um trabalho importante com a sua equipe de cada vez mais modernizar avançar naquilo que é possível até porque você fica restrito à legislação e uma série de exigências e de questões mas a junta tem tido pontos importantes e eu tenho certeza que elas vão alcançar o objetivo doutor Sandro a sua conclusão o nosso tempo já está acabando 30 segundos para a sua só queria encerrar dizendo que em relação a junta nós temos plena consciência de que estamos no caminho da modernização insisto eu acho que teremos grandes avanços no ano de 2016 temos consciência sim das dificuldades de razoáveis atrasos na prestação de serviços enfim mas estamos trabalhando para modificar essa situação e creio que em termos do estado de São Paulo e em termos nacionais a gente terá um grande avanço no ano de 2016 doutor Sérgio seu encerramento sua conclusão sobre o nosso tema até 30 segundos olha esse trabalho ele é fundamental porque as empresas especialmente empresas empreendedores investidores de fora que querem vir para o país que começaram a ter essa percepção de que essa abertura vai ser mais agilizada isso vai criar uma motivação para eles virem de fato para o país então tem muitas empresas que fogem do Brasil estão fugindo hoje por conta da burocracia e a gente sabe que esse procedimento essa abertura essa agilização e essa segurança vai trazer mais capital para a gente poder estar trabalhando aqui no país isso é muito bom palavra final deputado 30 segundos agradecer aqui a oportunidade de a nossa casa a Assembleia Legislativa receber esses dois importantes amigos e líderes do setor produtivo do setor econômico da simplificação o aprobato que representa o nosso Sescom e que tanto ajuda e auxilia a Assembleia e as nossas ações do executivo aqui em São Paulo e cumprimentar todos os profissionais de contabilidade pela entidade e pelos avanços aliás o Sescom aprobado está fazendo um trabalho de levar o Sescom para o interior eu falei um pouco aqui de capital interior é um dos pontos então é um ponto importante e ao mesmo tempo agradecer também o presidente Sandro que com certeza juntos vamos conseguir chegar mais próximo e melhorar o ambiente às empresas e à geração de emprego agradecimento então ao doutor Sandro Barbosa da Juscesp doutor Sérgio Machado da Proopato do Sescom os convidados do nosso deputado Itamar Borges do PMDB e hoje nós falamos aqui na Assembleia Convida do portal Via Rápida da empresa que foi criado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo para agilizar a abertura de empresas no Estado de São Paulo agradecimento a você de casa que nos acompanhou tchau e até o próximo tempo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri